Boa tarde, minha gente. É Laura e suas orquídeas. Vim mostrar o meu lírio. Olha que riqueza, gente. Que coisa mais linda, né? Olha o outro lado, a outra parte. Olha pra vocês verem. Gente do céu. Olha aqui esses coleus, como estão grandes, não é mesmo? Olha meu toco de orquídea. Mais um outro. Olha aqui, gente. Meu cingonho. Tá lindo o meu cingonho, não tá? Tem também aqui, minha gente, outra coisa linda aqui. Olha, minha zaleia. No vaso, gente. Minha zaleia no vaso. Olha a minha imaculata. Meu coração. É... Meu coração. Não sei falar, né? Não consigo. Meu coração de magoado, né? Minha imaculata. Tá bonita, não tá? Minha gente. Olha isso daqui também. Olha, essa daqui é uma encicla. Não sei dizer o nome. Olha esse aqui também. Tá linda essa cianinha. É... Do jeito que eu gosto. Também... Tô mostrando aqui, ó. Vou mostrar outra coisa aqui pra vocês. Ó, meu caládio. Acabou de sair da dormência o meu caládio. Minha roseira. Olha. Não tá bonita? Gente, e esse vaso? Vocês imaginam? Ninguém pode imaginar o que tem aqui dentro. É tanta coisa. Olha aqui também. Outra coisa rica aqui, né? Hum... Olha. Minhas... Eu não sei falar. Muitas horas eu não consigo nem falar. Sabe, minha gente, quando eu vou fazer vídeo, eu não consigo mostrar, falar com vocês, falar pra vocês o que que eu tenho. Tá vendo? E eu tô aqui dentro. Tá lindo? Gente, olha isso daqui. É... É... As minhas violetas, né? Minhas violetas tão bonitas. Aqui também, ó. Sai no flor. Gente, olha esse caládio. Caládio não. Esse não sei. Eu não consigo falar. Olha aqui. Esse outro. Aquilo ali também. Tá muito bonito. Olha ali, minha maranta. Hum... Olha ali o outro. Gente, olha essa riquezinha aqui. Né? Tá linda. Minhas plantas tão muito bonitinhas. Olha. É um cílio. Ó, uma catiléia. Cátiléia. E tá... Saiu um broto, né? Essa catiléia. Minha fantasma. Né? Tá bonita, não tá? Gente, meus toquinhos. Olha o vaso quebrado. Olha pra vocês verem. Isso aqui... É... Orquídea nobre. Olho de boneca. Também essa daqui, ó. Essa eu esqueci no sol. Coitada. Ela queimou. Né? Mas fazer o que? Né? Minhas pérolas. Olha a minha pérola aqui. Também tá muito bonitinha. Muito comprida. Né? Gente... Ó, essa orquídea aqui tá saindo bruto. Veio da Bahia. Eu comprei essa da Bahia. Também... Esse... Esse... Piera... 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 Olha... Ali tem uma... Já tá brotando. Gente, vou mostrar pra vocês. Olha... Tá vendo isso aqui? Saiu brotinho já. É... A peperoma e melancia. Melancia. É... Piperoma e melancia. Tá saindo brotinho. Também essa daqui, ó. Essa daqui, gente... Veio da Bahia também. Eu ganhei numa rifa isso daqui. Né? É... É linda, não é? Ela é cor de rosa. Olha aqui também. Tá bonito. Gente... Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui. Minha renda portuguesa. Vê a minha renda portuguesa? Lá atrás está a minha... A minha chorona. Ó, a minha chorona aí. Pendurada aí, ó. Tá bem grande. Olha aqui. Um toquinho. Um orquídeo. Vê isso daqui. Ó, que riqueza que é isso daqui. Lindo, né? Ó. Isso aqui, gente... Esse é um cílio. É... Chuva de ouro. Tá nesse topo. Esse daqui... Tá enraizando aqui, ó. Se dá pra vocês ver direito. Tá enraizando aqui, ó. Dentro dessa minha garrafa pet. Olha a minha... Minha... Samambaia. A outra samambaia aqui. Ah! Ó o meu dinheiro em penca. Como ele tá grande e cheio. Meu dinheiro tá crescendo aqui. Esse dinheiro em penca tá bonito, não tá? Né? É. É Laura e Souza aqui. Também vou mostrar aqui pra vocês. Uma outra coisa. Hum! Outro caládio, gente. Esse caládio é lindo de viver, olha. Tá aqui nesse vazio. Tá saindo a dormência esse daqui. Também é uma rosa do deserto pequena aqui. Então, minha gente. Então, vou mostrar pra vocês. Então, como vocês já viram aqui, o meu lírio. Que floresceu. E eu não podia deixar de não mostrar pra vocês, né? Outro caládio. Olha aí, minha gente. Outro caládio aí. Tudo tá saindo a dormir, esse meus caládio. Né? Eu tô muito feliz com meus caládios. Você imagina isso daqui? Olha. Até na telha. Tem uma orquídea aqui na telha. Olha isso daqui. Olha por ali afora. Tem orquídea pra todo lado aqui, gente. Tem orquídea pra todo lado. Um cataceto, barbato. É. Gerânio. Outro de novo aqui, ó. Pra vocês verem. Olha ali esse... É... Do comigo ninguém pode. Essa aqui também tá boa, né? Porque essa é a orquídea... Ah, vou mostrar outro negócio aqui pra vocês verem. Esse toco aqui. Olha o tamanho desse toco. Que tá com vários mudas de... Orquídea nobre. Olha aqui. Olha ali. Vendo? Gente, essa orquídea aqui tá quase do meu tamanho. Entendeu? Tá linda, não? Tá, gente? Olha pra vocês verem como é que tá de flor. Tá lindo, né? Isso aqui. É... É Laura e sua orquídea. Vou mostrar uma haste aqui de planta linda aqui. Olha. Orquídea. Orquídea. É, ó. Essa haste aqui, minha gente. É chuva de ouro. É. Tem chuva de ouro aqui pra todo lado. Hum. Tá isso aqui. Ah. Meu coração emaranhado tá lá pra baixo. Olha pra você ver o tamanho do meu coração emaranhado. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Meu coração emaranhado. É. Olha aqui. Uhum. Essas coisinhas assim. Minha tá de patinho. Olha essa haste aqui também. Eu não sei nem o que que é essa aqui. É uma... Uma catleia também. Olha meu bambu. Meu bambuzinho. Olha isso daqui. Isso aqui tá muito bonito. Vai dar flores. Vai florescer isso daqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Isso aqui é perto do meu tanque de lavar roupa. Olha pra vocês verem. Esse topo aqui. Vocês tá vendo isso daqui com o que tá bonito. Verdinho. Olha, minha gente. Isso aqui é perto do tanque. Isso aqui é o tanque de lavar roupa. Olha pra vocês isso aqui. Tá lindo, né? Laura e suas orçadas. Eu quero mostrar pra vocês aqui uma haste que tá com mais de um metro. Essa haste aqui, minha gente, tá com mais de um metro. Tá vindo lá de baixo. Tá vendo? Tá vendo? Olha aqui. Não é lindo? Olha. Mais uma haste bonita aqui, ó. Né? Olha isso. Outro barbato. Olha aqui. Tá bonito, não tá? Olha isso. Mostra pra vocês. Minha... Begonha. Tá bonita, né? Essa begonha aí tá muito bonita, né? Olha aqui. Zebrina. Ó. Meu cataceto dos do Baraná. E... Essa be... Essa... Não sei falar. Isso aqui é uma... É um... Não sei falar. Não lembro, né? Tá vendo isso daqui? Também é outro calado que tem aqui. Entendeu? Ó. Orquídea Nobile eu tenho pra vários lugares aqui. Isso daqui. Olha aqui. Olha lá. A venca de metro. É. É. Veio de João Pessoa. Essa orquídea de metro. É bem... Essa... Não é oquídea não. É. Não consigo dizer pra vocês. Não tá comendo o que eu consigo falar. Olha esse daqui. Hum. Olha esse aqui. Tá bonito, né? Hum. Esse aqui também. Olha o meu dólar. Eu tenho dólar, gente. Olha daqui pra cima pra vocês verem que eu tenho aqui. Olha pra ali. Uhum. Minha zebrinha. Quero mostrar pra vocês também outro caladiozinho pequenininho aqui, olha. Dentro de uma flor de cera. Dentro de uma flor de cera. Outra flor de cera. Isso aqui tudo já vieram de João Pessoa. Né? Então. Vou deixar vocês aqui com a minha... Vou deixar vocês aqui com a minha... Um pouquinho. Tá vendo quanto toquinho de café que eu trouxe do Paraná, gente? Vem. Vou mostrar um negócio aqui. Uma costela de Adão aqui. Que é chamada... Involentia. Falando de inverno. Também esse aqui, ó. Tá tristinho porque eu não aguento. Tá vendo? Brotando. Né? Então. Olha isso daqui. Então, minha gente. É Laura e Sousa e Físia. Olha esse toquinho aqui. Né? Tá bonitinho, tá? É... Vou deixar vocês com isso aqui. Gente. Olha como tá bonito isso daqui. Meus Pierardi. Pierardi. Então, minhas amigas. Um abraço a todos. Fiquem na paz de Deus. Com Laura e suas amigas.